Fala galera, aqui é o Shine Original, sejam bem-vindos a mais um React aqui no canal. Hoje uma nova música do Mark, muito especial pra mim, porque como você bem sabe, chegamos finalmente no Gear 5, no anime de One Piece, né, finalmente foi adaptado, foi um episódio incrível, surreal de bom. Então essa época tá sendo fantástica pra todo fã de One Piece, né, acho que nunca se falou tanto da obra aqui no Brasil, então não tem como não ficar feliz, tá ligado? Se você não gostou do Nick aí, problema sendo que o Nick tá nesse vídeo, mas beleza, né. Então vamos falar aqui de coisa boa, o Mark finalmente fez uma música disso, né, lançou a música do Nick, e eu vou reagir aqui agora, beleza? Ah, Shine, e as outras milhões de músicas de One Piece que você falou que quer ver? Calma, eu falei que realmente ia ver todas as músicas que saíram de One Piece, eu realmente não tinha trazido aqui pro canal, e uma live oportuna um pouquinho mais pra frente. Eu já tô avançando no mangá, comecei a ler o mangá, já terminei a Guerra do Nigashima, então é por isso que até que eu vou trazer esse vídeo aqui hoje, né. Mas as outras músicas que saíram antes, vão ficar um pouquinho mais pra frente até o chegando dos atuais, não deve faltar muito, então eu vou adiantar isso pra fazer a grande live, reagindo a todas as músicas de One Piece que saíram e eu não trouxe antes, beleza? Antes de iniciar o react aqui, aquele recado de sempre, se inscreve aí no canal, deixa um like pra ajudar, comente aí o que vocês acharam da música, como no meu react, e não se esqueça pessoal de passar mais tarde na roxinha, porque hoje tem live também, beleza? E é isso pessoal, sem mais delongas, bora pro react! Então vamos lá pessoal, Luffy One Piece, quinta marcha do Mark, deixar o like, ficha técnica azada, né? Bora pros créditos, edição por Evo, CGZ, Hanori, Kirami, Seibert, N1, Kujas, Inf, Realista, Zen Sinog, rapaz, os famosos editores do Mark, moleque! Thumbnail pelo THH, ilustração por AGTZ, capa do Spotify pelo Peter Design, Mix Master pelo Tec, guitarras pelo Hiroto, instrumental pelo Black, voz e letra pelo Mark, beleza? É isso, finalmente vamos aqui trazer uma música do Gear 5 neste canalzinho, beleza? Logo, logo, mais músicas aí na grande live especial aqui no canal, show? 3, 2, 1, go! Será que vai ter o... Esse é o Gear 5! Vazara! Aí é foda! Eu imagino que aqui é só o Gear 5 no caso, né? Só o ano. É isso, porra! É claro que vai, porra! Cada vez mais perto! Tá arrombado o Momonosuke! Odeio esse personagem! Chegamos! Só merda, né? Que desgraça! É foda, cara! Forte! Muito bom essa escrevoda! É isso, moleque! País de um ano! Como sempre é edição fantástica, né? Já atraindo o clima da parada! É isso, porra! Tá chegando a hora da guerra! Eu não vi girei! Eu não vi girei! Tomou um homem e caiu, né? É isso, porra! Tá chegando a hora da guerra! Tá chegando a hora da guerra! Eu não castigo, moleque! Por você! Hype! Muito boa a música! Porque você me ignora! Que remonte, prometo voltar seu ano de volta! Tá contando que o meu sou pro calcão! É! 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 Uma na fuça! Né? Mudou muita coisa! Os dois, né, cara? Chegaram, moleque! Pra derrubar os dois! Ó! Brava, moleque! Muito bom, velho! Hype! 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 Muito foda! Ele realmente captou, hein? Hype! Por quê, né? Como não ri? Maravilhoso! Tem que separar os dois! E beijo o cadu comigo! Meus amigos no chão, entende, me levando com a dois! É isso, porra! Claro! Repetiu, porra! Hype! 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 Se eu ignorar a situação mal, lançou que eu odeio esse merda! Como ver quem vai ser rei, o céu se abrem pra batalhar, já que a luta ser... Eles são um absurdo os dois! Não vou parar, nem quando eu tiver de pé, mas não importa o qual o teu tente, não vou... Ele parece sempre estar na frente, né? Algum universo... Me levando, pois estão lutando por todos os erros! Não é propriedade de borrachar os seus poderes! Realmente não era! É isso! Finalmente alguém engrotou isso, né? Hype! Hype! Tentou de tudo, né, velho? Mas, sem despertar, não dava! Caiu de novo, não posso morrer, não posso ser louco! Tudo que eu passei, tentou me derrubar meu chapéu, sei que você é rei, não aceito esse fim cruel, também sei quem eu sou, futuro rei dos piratas, ele mesmo! Não sente liberdade, me soltar dessas amarras, seu coração parou, não parou não, tava parando! E aí os batimentos reduzidos que fizeram o ritmo dos tambores! Aqui tá a marcha! Hype! 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 Puta que pariu, muito foda, muito foda. Vai ficar faltando uma música do Luffy, inteira, a obra toda. Que nem o Enigma fez muito tempo atrás. Mas que você lança logo, né? Ou espera pelo menos terminar a obra, não deve faltar muito. Falta só uns 5 anos, tá ligado? Mas é isso, pô. Quinta marcha do Mark é muito foda. Curti pra caralho, pegou muita vibe do personagem. Essa alegria de Deus despertar dele, velho. Sensacional. O caos tá aqui. O Pierce é isso. Sempre foi. Maravilhoso. Que música incrível. Leta, beat, instrumental. E a história, porra, fantástica, moleque. Não tenho que dizer. O Mark trabalhou muito bem aqui e entregou uma música incrível. Justamente aí, o lançamento do Gear 5, cara. Que time ainda fez um negócio foda. Puta que pariu, velho. Que alegria é ser fã de One Piece. E é isso, pessoal. Deu pra ver que eu curte pra caralho. E me digam vocês o que vocês acharam, beleza? Comente aí embaixo. Se inscreve no canal e deixa um like se vocês gostaram. E vejo vocês aí logo, logo. Pra mais reacts aqui. Vou fazer um mega especial. Vendo todas as músicas que saíram de One Piece aí. Tirando uma ou outra que eu não tenho como trazer por causa de diretoral. Aí é compreensível. Mas a grande maioria delas eu verei na live. Que logo, logo vai sair. Assim que eu atingir os atuais do mangá. Beleza? É isso, pessoal. Muito obrigado pelo apoio por chegar até aqui. Tamo junto. Vejo vocês mais tarde na roxinha. Até a próxima, pessoal. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho